Outra cidade da mesma região e por meio de denúncia, motosserras e ferramentas furtadas na área rural de Paulistas foram descobertas na casa onde mora um homem conhecido no meio policial por cometer vários crimes na região. Diante da informação, os policiais foram até a residência onde estava o suspeito e ele foi encontrado sentado na calçada. Ao avistar a PM, o homem não obedeceu a ordem dos militares para parar. Correu para um local sem claridade e de muito mato, não sendo possível então efetuar a prisão dele. Olha só, três motosserras, uma furadeira e uma lixadeira foram recolhidas e levadas para a delegacia de polícia civil.